E o livro do Bairrista, não precisa nem tudo, né, Chê? O livro foi antes de entrar na RBS. Nós temos uma editora. Editora da RBS. É mesmo, Chê. Tá aí, como é que é? Antes da RBS. Quebrou. Ninguém compra mais livro? Nós fizemos dois livros, que eram um The Best Of, compilados de notícias do Bairrista, né? Mas o do Sala também. E aí o terceiro, que foi autoral, foi o do Sala, né? Que a gente escreveu junto com o Kleber. Era um livro, ah, junto com o Kleber. Escreveu isso. O trabalho de conclusão do Kleber na faculdade, Kleber Grabaus. Kleber Grabaus. Klebinho. Tinha sido um livro sobre o Sala de Redação. E aí veio essa ideia... Aí nós falamos com o Ciro Martins, lembra? Porque estava chegando o aniversário do Sala, e a gente queria fazer um vídeo, um documentário, alguma coisa sobre o Sala de Redação. E aí o Ciro Martins, que era o chefe lá da rádio, falou assim, falem com o Kleber, que ele está armando alguma coisa. E aí fomos falar com o Kleber e fizemos junto. Aí dividimos o livro, né? Ele escreveu metade, eu escrevi outra metade. Ou seja, tem uma parte boa e uma parte ruim. Não, foi assim... Muita pesquisa. Foi um ano de pesquisa, entrevista. Ah, pesquisa. E uns oito meses de escrita, assim. Ah, legal. E aí saiu nos 45 anos do Sala, porque tinha muita gente... O Kleber entregou em um mês a parte dele. O Maiká demorou os outros, oito, sete para ele. Tá vendo que aí vocês contaram das brigas que teve no Sala? Tudo. Foi um dos capítulos que eu fiz. Sério? Sim. Porque ali, né, tinha cada arranca rápido. Nós presenciamos dentro do estúdio, né, brigas, né? Qual delas? O Cacalo e o Vianney. É? Uhum. Vou te pegar lá fora. Uhum. Cara, que coisa incrível isso. E era verdade. E era verdade. Mal conseguiu ficar de pé os dois. Não, tô brincando. Mas brigavam muito. E teve bengalada do... Essa a gente não tava. Do Paulo Santana, no... No Davi. No Davi. No Davi. No Davi. Ah, do céu. Depois tem a última. A última do Kenny Braga, né? É. Tudo isso, tá? Tudo. Aquilo ali foi um divisor de águas, né? Essa briga do Kenny com o Sandal. Tua mãe, filho da... É. Ali foi um divisor de águas. Ali o Sala muda de vez, né? Vira uma outra história. Aí começa uma outra fase do Sala que a gente participa. Porque a gente já tava fazendo a transmissão, né? Aí vem um projeto de reformulação. Ali que entrou o Pedro. É. Isso. Foi ali? É, acho que ele já tava... O Pedro esteve aqui com a gente. É. Ele fez um baita do Matcast. Olha aqui, ó. Quem não viu... Olha aqui, a gente já falou do Lucianinho que esteve aqui. O Pedro Ernesto de Nardim que esteve aqui. O grande cantor. O Pedro nos ajudou muito. Grande voz. O Pedro, como cantor, é um baita narrador. E ele esteve aqui, né? Cantou. Esses dias teve lançamento do CD do Pedro. Lançamento? Ali no Dilúvio. O pessoal tava lançando. O Pedro. Pedrão. Quem falou foi o Edu. Deixa bem registrado isso aqui, tá? A gente... Registra aqui. O Edu falou. Eu não falei nada. Mas pensou. Não. O Edu é picareta, né? Aí ele queria botar o livro, esse livro que nós fizemos no sala, no Zafari. Perto do caixa ali. Na hora de pagar ali. Gostoso, né? Aquilo ali... Aí o Edu, um mês. Até eu ia vender ali. Dois meses. Três meses tentando nada. Aí um dia fomos no Pedro, né? No Pedrão. Ajuda a gente. Eu, cagaleão. Vamos lá. Aí foi lá, marcou uma reunião de tarde lá. Durou dez minutos. Dois dias depois estava o livro na gôndola, na beira do caixa. Ele, que poder, né? É impressionante. Não, ele não foi isso. Nos ajudou muito, né? E é bonito, né? E ele era um dos que ficava desconfiados, velho. Ficava desconfiado com a gente lá. Pois é. O Pedrão não mostrou os dentes para a gente lá. Depois ficou legal. O Pedro sabe das coisas. O Pedro sabe. Então, vocês participaram do Sala mesmo, né? Cara, dentro. Dentro, né? O Edu depois foi integrante do Sala, né? Tá, mas vocês entendem de futebol o suficiente para falar com aqueles dinossauros? Não, eu não participei do Sala no microfone. Não, mas a gente fez, a gente fazia o... Levou o Sala para o digital, né? De onde colocar o... Quando chegou a participar. Sim. O segundo pior participante. Qual foi o primeiro? O Carpinejar, né? Teve aqui também. Ah, virou corte, hein? Teve aqui. Falou, Sibelena. Ah, virou corte. Sibelena. Se eu tenho o agradecimento da minha vida, é o Carpinejar ter participado do Sala. Eu sou o segundo ainda. Ah, tu saiu da categoria de campeão de primeiro lugar e... O pior participante do Sala de Redação da história. Eu cedo, gentilmente, esse lugar ao Fabrício Carpinejar. Eu não tive essa honra. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Já falou, guri? Não, sai esquerda, rapaz. É que esses dias aqui... Tá vermelho? Não, o Sandro Coelho esteve aqui e falou uma questão lá da música, né? Que é do tempo da música, do... Aquele que... Quanto mais a gente... Quanto mais eu passo laço, mais ela me adora. Quanto mais eu passo laço, mais ela me adora e tal. Aí virou um corte que virou uma polêmica, né? Porque eu falei um negócio e aí... Rapaz, deu o que falar. Então agora eu tô tomando cuidado, né? É, o corte ele é... Tô tomando cuidado. O corte ele é perigoso. Então só pra deixar claro aqui, eu quero deixar registrado, né? Quem falou mal de quem, tá? Vou deixar claro. Dá um close ali. Dá um close no Edu. Só um pouquinho, eu não falei mal. Foi um elogio. Tu ser o pior de alguma coisa é bom. Agora que eu vi o que a Silvia Helena faz ali, ó. Ela fica... A Silvia Helena tá ouvindo. Ela fica... Ela fica... Ela fica... O Malenote teve no Guilherme. E aí, Edu? E o Malenote, fala. O Malenote teve aqui também. O Malenote é bom. Fala do Malenote. Não, o Malenote é bom. Sabe de futebol. Sabe de futebol. Tá, não. Eu quero puxar pra ver se dá mais corte. Melhor participante do Sala na minha época era João de Almeida Neto. Tu tá de sacanagem? Terça-feira ele ia pro bar do Beto. Quarta-feira ele chegava com uma térmica desse tamanho, assim, ó. Passava a mulher, tava... O Sala tomando mate e depois ia tomar sopa, lembra? Não, mas ele foi um... Do lado gremista, um cara muito importante. Não, não. Tô ironizando. Tô falando sério. E na época do lado colorado não tinha outro ali que batia com ele. Era o Zé Vitor. O Zé Vitor, né? Era o Zé Vitor e o João. Que teve aqui também. O Guerrinha, o Pedro... Tu não sabe imitar o Guerrinha? O Cacau. Porque todo mundo imita o Guerrinha. É, eu sei imitar o Guerrinha. Pra guerra com o Peneco. Tu sabe imitar o Guerrinha? O quê? Dormindo? Não, apostando. Esquivar, né? Isso aí era demais, guri. O almoço depois com ele, as vans, né? Pros negócios fora. Puta! Ali era... Foi uma faculdade, assim. É. Malandragem. É. Tá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri